É hora do shot dessa coladinho Cheirando calor de arrandou no pitote Depois eu vou lá pra ver o nascer do sol Ai, 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 minha filha Amor, só ninguém vai falar pra você Porque eu preciso te dizer Desculpa se ninguém Oh, errada, cantina a intenção Eu juro te atrapalhar em nada Se é tão fácil pra você Pra mim não é Nunca pensei Podia te perder Eu não consigo mais ficar sozinho É grande a falta que você me faz Só tem demais sem ter os carinhos Eu não consigo mais ficar sozinho É grande a falta que você me faz Só tem demais sem ter os carinhos de mim Ah, a minha vontade é ter você Por aqui Amor Esse pouquinho Em nós dois Tem tudo Que a gente já viveu Quem sabe é sim Eu sei que o seu amor ainda sou eu Quem sabe é sim Eu sei que o seu amor ainda sou eu Eu sei que o seu amor ainda sou eu Tem tudo Esse morriu em nós dois Tem tudo que a gente já viveu E essa nave é assim Você verá Que o céu não vai ainda Sou eu Esse morriu em nós E essa nave é assim Você verá Que o céu não vai ainda Sou eu Eu vou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.